Colégio Evangelho Camariel Com o futuro do Brasil em boas mãos Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Desejo um dia abençoado para vocês, tá? Saudades Mas eu creio em Deus que logo, logo nós vamos estar aqui na escola juntinhos, tá bem? Bem, beijão para vocês e hoje nós vamos para a nossa videoaula de história Vamos fazer a correção da atividade anterior e vamos dar continuidade ao assunto, tá bem? Então, eu vou pedir para vocês abrem o livro aí na página 243 na disciplina de história, certo? Vamos fazer essa correção e continuar o assunto, olha só Na aula anterior, falamos sobre a formação das primeiras aldeias, dos primeiros agrupamentos humanos Falamos sobre as duas atividades que possibilitaram esses agrupamentos Que foram a agricultura e a pecuária Falamos sobre o surgimento das primeiras ferramentas Uma delas foi a inchada, tá? Eu expliquei isso na aula anterior E falamos também sobre o surgimento do comércio Que o comércio surgiu com a troca de produtos Quem produzia alimentos trocava com quem fabricava roupas, tá? E mais tarde surgiram as moedas de troca, certo? Que melhorou aí o comércio, né? E também cresceu muito mais o comércio, certo? Então, vamos responder aí essa atividade na página 243 São três questões, olha só Quais atividades possibilitaram a formação das primeiras aldeias? As duas atividades foram... Vou colocar aqui no quadro para vocês Respondendo aí no livro, tá? As duas atividades foram a agricultura A agricultura E a pecuária Essas foram as duas atividades que possibilitaram a formação das primeiras aldeias Segunda questão Diz assim Pinte os quadros ou o nome dos materiais usados pelos primeiros grupos humanos na fabricação de ferramentas Os materiais foram osso e pedra Vocês vão pintar em casa esses dois quadrinhos, tá bem? Essa é a resposta da segunda questão Osso e pedra Foram aí os materiais usados na fabricação das primeiras ferramentas, certo? A terceira questão, ela é pessoal E eu vou deixar essa questão para vocês responderem aí com a ajuda do papai e da mamãe aí em casa Olha só Terceira questão Responda com suas palavras Qual é a importância do surgimento de moedas de troca? Como eu falei para vocês, no começo do comércio As pessoas trocavam produtos Não havia moedas e nem cédulas Ainda não tinham surgido nem as moedas e nem as cédulas Então as pessoas trocavam produtos, certo? Mais tarde, com o desenvolvimento do comércio Foi que surgiram as moedas de troca, tá? Que possibilitaram aí o aumento do comércio Melhor desenvolvimento Essa questão eu vou deixar para vocês Qual a importância do surgimento das moedas? O que melhorou no comércio com esse surgimento dessas moedas? Então é em casa Com a ajuda da mamãe Ou do papai Vocês vão responder essa questão Porque ela é pessoal Deixo com vocês, tá? Vamos continuar o nosso assunto? Olha só Hoje nós vamos falar do trabalho no campo hoje O que melhorou, né? No trabalho no campo hoje, certo? Vocês lembram que na aula anterior nós falamos que Tá? No campo, né? Onde aconteceram as primeiras formações Dos primeiros grupos humanos, tá certo? Aí surgiu a pecuária, a agricultura, tá? E vamos ver o que aconteceu com o passar do tempo Como está o trabalho no campo hoje? Se mudou? O que melhorou? Vamos ver? Olha só Você sabe de onde vem os alimentos que consumimos? Olha só Pergunta legal Não o local onde você os compra Onde é que nós compramos as verduras, frutas, legumes, cereais? Nós compramos no supermercado, né? Mas aqui a pergunta não está falando sobre isso Se você sabe de onde eles vêm Ó Mas onde são produzidos? Lembrando que a maioria dos produtos que nós compramos no supermercado hoje Eles são produzidos no campo, certo? Frutas, verduras, cereais, tá? Todos eles são produzidos no campo E vêm para a cidade para ser consumido, certo? Continuando Muitos são os trabalhadores rurais Que vivem no campo e que contribuem para o crescimento do Brasil Gente, hoje são milhares de pessoas que trabalham na agricultura e na pecuária Para melhorar a nossa vida na cidade, tá? A maioria dos produtos que nós consumimos São produzidos no campo E tem milhares de pessoas que trabalham nessas duas áreas Para que a gente tenha produtos para ser consumido, tá? O leite que nós bebemos Os ovos, tá? A carne Todos eles são produzidos no campo Eles trabalham na agricultura Plantando produtos como arroz, feijão, milho, legumes, verduras e árvores frutíferas Entre outros Trabalham também na pecuária Que é a criação de animais, certo? Eu já falei sobre isso nas aulas anteriores, né? Então vamos continuar aqui Existem outros trabalhadores do campo Que retiram das florestas frutos como a castanha do Pará e o babassu E várias plantas que são utilizadas para fazer remédios, perfumes e chá Certo, pessoal? Hoje, tá? Muitos dos remédios que nós compramos lá na farmácia São feitos a partir da matéria-prima que vem da natureza Folhas, raízes São a matéria-prima utilizada para fabricar esses remédios Perfumes que nós usamos Também a matéria-prima vem da natureza Chás medicinais que tomamos Também vem a matéria-prima da natureza Olha só Esse tipo de trabalho recebe o nome de extrativismo vegetal Por que extrativismo vegetal? Porque a matéria-prima é retirada da natureza Produtos como o café, a soja e a laranja, por exemplo São vendidos e consumidos também por pessoas de outros países Gente, isso é muito importante O Brasil hoje é um dos grandes exportadores de produtos O Brasil hoje exporta soja, suco de laranja, frutas, cereais Como o milho, como o arroz, também o açúcar O Brasil cresceu muito nessa área, tá? Exportando produtos para outros países Tem muitos países aí afora que consomem o suco de laranja produzido no Brasil Que legal, né? Muito bom isso Nosso país tem crescido bastante nessa área de exportação de produtos Isso é muito bom para nós e para a imagem também lá fora do nosso país, tá? E isso faz com que o nosso país cresça, tá? E muito, tá? Pessoas lá do Japão, dos Estados Unidos, de outros países, né? Consomem os produtos que são produzidos no nosso país O arroz, né? A soja, o milho, o açúcar, as frutas, as verduras Todos esses produtos são exportados do Brasil para outros países E o Brasil também traz muitos produtos lá de fora, tá? Para consumirmos aqui no Brasil, certo? Gente, olha só, virem aí a página E vamos para a página 244 Tem uma pequena atividade de duas questões Que vocês vão responder aí em casa com o papai e com a mamãe Tem duas atividades, tá? Na página 244 Vocês vão fazer, vão responder em casa E em outra aula vamos estar aqui respondendo essas questões com vocês Vou marcar aqui no quadro, olha só História Páginas Páginas não Páginas Porque só é uma página 244 São duas questões para vocês responderem, tá? Essa foi a nossa videoaula de história de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá? E na próxima aula nós vamos fazer a correção dessa tarefa, certo? Beijão para vocês Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula